Otávio Belchior Fernandes Antônio Carlos Gomes Moreira Belchior Fontenelle Fernandes Antônio Carlos Belchior Belchior e Bel para os inimigos Embaixo já tem a tradição na música popular brasileira de grandes nomes, né? Caetano Emanuel Vianateles Veloso Maria da Graça Costa Penamburgos Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim Antônio Carlos Belchior Antônio Carlos Belchior Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia, tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia, tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, conversado com pessoas, conversado com pessoas, caminhado o meu caminho, papo o som dentro da noite Eu sou apenas um rapaz, latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo, e vindo do interior Mas sei, sei que tudo é proibido, aliás, aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema Quando, quando, quando ninguém nos vê Não, não me peça, não me peça, não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve Sons, palavras, são navalhas E eu não posso, eu não posso cantar como convém Sem querer se perigo ninguém Mas não, não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo Isto é somente uma canção A vida, a vida realmente é diferente, quer dizer Ao fim, ao fim é muito pior Eu sou apenas um rapaz, latino-americano, sem dinheiro no banco Por favor, não saque a água no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar, você ainda quiser me atirar Mate-me logo, ataque, ataque às três Que a noite eu tenho compromisso e não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz, latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo, e vindo do interior Mas sei, sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é secreto Nada é misterioso E vindo, e vindo do interior Eu nasci na cidade de Sobral Uma cidade ao norte do estado do Ceará Da família nordestina, típica 23 irmãos Minha mãe cantava no coro da igreja Meu avô tocava um pouco de saxo, de flauta E aqueles tios da família Cantavam a música popular brasileira tradicional Celesteiros, violeiros E naturalmente morreram disso Sobral é uma cidade tradicional Do estado do Ceará Lá passei a minha infância Correndo atrás das bandas de música Ouvindo a música da igreja Ouvindo o serviço de alto-falante O rádio do vizinho E, sobretudo, sonhando um pouco Com a escola Com a universidade E, finalmente, com a possibilidade de ser artista De exercer profissionalmente a música Eu morava numa rua de terra A casa número 58 da rua Santo Antônio Próxima a uma igreja A rua cheia de benjamins Ficos benjamins Constantemente verdes, apesar da seca E constantemente cheio de pássaros Era maravilhoso morar nessa rua Porque juntávamos nós Os filhos de uma numerosa família Cearense Com os amigos, vizinhos E era uma tropa Uma quantidade enorme de crianças De meninos Que iam se divertir À beira do rio Que iam se divertir Correndo Pelas avenidas Que nós chamamos lá Avenidas Aquelas praças Arborizadas E Sempre Verdes Ou seja Essas praças eram Arborizadas com algumas Algumas espécies vegetais Que Que suportavam a seca Claro Como todas as cidades do interior Na minha cidade também tinha Muitas mulheres damas E Eu era muito Muito novo nesse tempo Muito menino Pra frequentar a zona Mas é claro que Que eu fui algumas vezes Pra ouvir música Havia um grande saxofonista Que Que tocava numa dessas Dessas casas E então Eu Fugi da Vigilância paterna Fugi várias vezes Pra ouvir esse saxofonista Bom, a primeira experiência de amor Foi naturalmente Depois Do Seminário Depois do Do período em que estudei No Entre os frades De São Francisco E naturalmente Com uma profissional Eu tenho as melhores Recordações Assim Do período Que eu Que eu passei Estudando em colégio de padre Ou estudei Entre os frades Porque naturalmente Além de música Além do canto coral Foi lá que aprendi Todas as coisas boas Da vida Vinho Charutos Mulheres Essas coisas todas Que se aprende Num bom colégio de padres Mas naturalmente O que mais me chamou a atenção Foi o fato De ser obrigatório Fazer as horas Litúrgicas Fazer as horas Canônicas Em que Os alunos Juntamente com os professores Eram obrigados a cantar Pelo menos Sete vezes Por dia Incluindo Umas Assim Umas horas Interessantíssimas Que eram cantadas A meia noite Sempre salmos E trechos De Dos grandes padres Da igreja Ou trechos Do Do Das escrituras Naturalmente O que mais chamava a atenção Era a força Do salmo E um deles Um deles Ainda lembro Perfeitamente É o salmo Do exílio Que conforme A ordem Dos salmos Que se cantava lá Constava Sob O número 136 Ad fluminam Babilones Ilixedimus Ac flevimus Cum recordarem Em urs Em urs Iom Insalishibus Terre Ilius Suspendimus Xítaras Nostras Nam Nam Que abduxerant Nos Rogavere Untanobis Cântica Et Que afligebant Nos Letitiam Cantat E Nobis Escant Sissi Am Quo Modo Cantabimus Canticum Domini In Terra Aliena Se oblitus erotui, Jerusalém, Oblivioni detur destera meia, Aderiat lingua meia, Faustibus meis, Sinome minnerotui, Sinome posuero Jerusalém, Superomnim latissiam meiam. Recordare domine contra filhos Edom, Diem Jerusalém, Cum dixerunt, Evertite, Evertite, Ipsa fundamenta ineia. Filha Babilonis, Vestatrix, Beatus tiurependetibi, Malaquentulisti nobis. Beatus que aprendet e talidet, Parvulos tuos, Ad Petram. Na verdade, nos meus começos estão a igreja, os poetas, que eu li desde muito cedo, os poetas românticos brasileiros, Álvaro de Azevedo, Castro Alves, os poetas simbolistas franceses, que eu aprendi a ler também muito cedo. e, naturalmente, foi a partir da experiência da literatura que eu criei e requintei a emoção profissional da música. A feira era uma obrigação de todos os meninos, né? A feira era um ponto de encontro de ciganos, de violeiros, de cantadores, e, naturalmente, de gente que ia fazer negócios. E ouvia-se muita música na feira, música tradicional do Nordeste, a música dos violeiros, que iam, enfim, abrindo a cabeça de muita gente para essa emoção fantástica dos sons. Romano da Catingueira, um dos... um mito, Cega Deraldo. Com dez eu começo a casa, com vinte eu boto os esteis, com trinta eu reparto o meio, com quarenta eu boto a basa, ou cinquenta não me atrasa, sessenta portas e ginela, setenta obras singelas, com oitenta eu gripe amarro, com noventa eu bato o barro, com cem eu entro dentro dela. Com noventa eu gripe amarro, com oitenta eu bato o barro, setenta obras singelas, sessenta portas e ginela, com cinquenta não me atrasa, com quarenta eu boto a basa, com tinta eu boto os esteis, com vinte eu reparto o meio, com dez eu começo a casa. O serviço de alto-falante foi fundamental para tantas pessoas, porque era não só o ponto de encontro de grandes músicas, de grandes emoções do rádio, porque o serviço de alto-falante na minha cidade era uma transmissão em todos os bairros do serviço de rádio, onde podíamos tomar contato em todos os pontos da cidade, com a notícia, com a música de sucesso do momento, com aquilo que estava acontecendo, não só no âmbito, assim, provinciano, mas brasileiro também. As grandes notícias políticas, as grandes notícias sociais, as grandes notícias, assim, da música, aconteciam a partir do serviço de alto-falante, porque ele era não só aquele serviço típico de mandar mensagens amorosas ou avisos para as pessoas presentes nas quermestras e nas festas populares do interior, mas era também assim, para um menino sonhador como eu, era também o primeiro ponto de contato com o universo exterior da música. Enfim, foi através do serviço de alto-falante que eu tive a oportunidade de entrar em contato com a música que vinha de longe, diferente da música da minha região. Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, muita música americana também, ouvia-se Ray Charles. Luiz Gonzaga, por exemplo, além das tradicionais, Asa Branca, Volta da Asa Branca, todo o repertório de Luiz, que continua sendo um dos pais da cultura popular no Brasil. Eu me lembro de Delmiro, deu a ideia e a Polônia aproveitou, Getúlio fez o decreto e Dutra realizou, O presidente Café agora inaugurou, e graças a esses feitos de homens que têm valor. Meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. Olhando para Paulo Afonso, eu vejo o nosso engenheiro, saúdo o nosso caçaco, caboclo bom verdadeiro. Era toda uma épica sobre o Nordeste, que estava surgindo, sobre as possibilidades de progresso e de inserção do Nordeste na vida tradicional do Brasil. Jackson do Pandeiro foi sempre a delicadeza, a elegância do canto nordestino. Ele funcionou assim para o meu ouvido na infância, como o máximo de elegância que você poderia conseguir com a linguagem tradicional do Nordeste. Aquelas músicas picantes, maliciosas, que ele cantava, ao lado de músicas importantíssimas do repertório da música popular nordestina, que depois vieram a ser simbólicas, desse sentido de mistura que sempre teve a música popular brasileira com o que estava acontecendo no mundo todo, como era o caso do chiclete com banana. Mas eu me entusiasmei muito com a música de Jackson do Pandeiro, que falava da casaca de couro, que era aquele pássaro que era muito comum na nossa região e que tinha uma imagem erótica muito bonita. Xô, 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 casaca de couro Cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Uma sobe, outra responde Uma baixa, outra também Parece mulher pilando Para o modo de fazer xerém Subindo e descendo as asas Como os seios do meu bem João do Vale já vim conhecer Mesmo quando deixei o meu lugar Quando cheguei no Rio São Paulo Quando soube notícias através do jornal Através da televisão Do sucesso que ele estava fazendo Aqui em São Paulo e no Rio também Principalmente durante o período do show Opinião Em que ele cantava ao lado de Zaquete Nara Leão E creio que foi a partir desse show também Que se lançou Maria Betânia Então João do Vale sempre Despertou o interesse Como um desses momentos especiais E também requintadíssimos Da música popular brasileira Feita no Nordeste Música estrangeira Assim, eu ouvi muita música estrangeira Também no serviço de alto-falante Havia uma pessoa Que tinha uma coleção De discos estrangeiros E que aos domingos pela manhã Nos convidava a ouvir Netkin Cole, Ray Charles E naturalmente as grandes deusas do jazz Que eram assim Ouvidas e imaginadas Com muito sonho E sobretudo com muita competência Com muita possibilidade Como a gente se defrontava com A falta de meios para produzir música Ficávamos a ouvir aqueles discos Que estão bem feitos Imaginando a grande quantidade De recursos que tinham aquelas pessoas Para produzir a obra que produziam De Ray Charles, por exemplo I Can't Stop Loving Estela By Starlight Estela By Starlight Estas canções que eram Assim, estandas George On My Mind E que despertavam Também um interesse De performance Você via Ouvia Todo aquele Aquele Sentimento Sabe De Ray Charles E depois Quando eu ouvi pela primeira vez Na televisão Então eu fiquei Abismado Com tanto poder De expressão Vocal E De expressão corporal Também Eu sempre gostei muito Daquele Balanço Daquele balançado De Ray Charles Eu tive vontade De fazer música De entrar para a música Já na universidade E sobretudo Quando vi E ouvi Caetano Veloso Gilberto Gil Chico Buarque Edu Lobo Geraldo Evandré Todas as pessoas Nordestinos Ou não Que estavam Naquela altura Compondo O que me pareceu Ser àquela altura E sempre A música popular Brasileira Mais atual Mais contemporânea Mais requintada E que tinha Uma ligação Muito grande Com a produção Poética Que sempre me interessou Foi aí que A partir da universidade Dos movimentos estudantis Dos centros acadêmicos Do DCE Das passeatas De que eu participei E onde eu já cantava A minha música Que me deu o desejo De participar Definitivamente Profissionalmente Da música popular Quando eu me Aproximei De Fagner Ou de De Adinardo De Rode De Tete De Petrúcio De Fausto Nilo De Brandão De tantas outras pessoas Que já faziam Naquela altura Boa música Boa letra Teatro Estavam aí também Todos eles Interessados Na Na música popular Brasileira Contemporânea Naquilo que se podia fazer De enriquecimento E de De colocação Da música popular Do Nordeste Especialmente Do Ceará No cenário Da contemporaneidade Da música No Brasil Então foi com Essas pessoas Que depois A publicidade Começou a chamar De pessoal do Ceará Que eu comecei A fazer música Eu sou assim O pioneiro Dessa aventura Dos nordestinos Dos cearenses Para o Rio São Paulo E eu vim Deixando a universidade Deixando Assim As aulas Que eu Que eu assistia E as aulas também Que eu ministrava Deixei a minha família Sobretudo deixei o O curso Dos acontecimentos Não só Da minha vida De estudante Mas também Da vida familiar E então Fui para Para O Sul Maravilha Rio São Paulo Sem nenhum medo De avião Naturalmente Eu nunca tive medo De avião Eu vim Foi Pog medo De avião Eu segurei Eu segurei Pela primeira vez A tua mão Cole de conhaque Aquele toque Em teu setim Que coisa adolescente Cheio de estim Eu te amo Eu te amo Foi um pouco medo de avião Que eu segurei pela primeira vez A tua mão Não fico mais nervoso Você já não grita E a aeromoça sexy Fica mais bonita Foi um pouco medo de avião Que eu segurei pela primeira vez A tua mão Agora ficou fácil Todo mundo compreende Aquele toque vindo I wanna hold your hand Agora ficou fácil Todo mundo compreende Aquele toque vindo I wanna hold your hand Aquele toque vindo Aquele toque vindo E aí, ae, ae, ae E aí, ae, ae E aí, ae, ae No Rio eu cheguei assim, sem conhecer praticamente ninguém, sem conhecer a cidade, sem conhecer sequer as possibilidades da música, mas eu estava firmemente interessado na participação no festival universitário. Um festival muito importante que havia àquela altura, um festival de onde saíram Alberto Landi, Rui Mauriti, Gonzaguinha. Tive o incentivo do Lúcio Alves, que confirmou para mim que sempre fui muito indeciso com respeito a essa coisa de uma possível qualidade daquela música. Foi o Lúcio que confirmou a qualidade daquela música e me incentivou demais a que essa música concorresse no festival. Inclusive, aventurou profeticamente a vitória da música. A música, na hora do almoço, era uma música que falava sobre as condições de vida de uma família patriarcal do Nordeste, uma família como a que eu pertenci. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, com vida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, seu peito desecto, sua mão parada, lacrada, estelada, molhada de medo. Vai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, o moço, moço. E eu ainda sou um moço, pra tanta tristeza, deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte, ou coisa parecida, e nos agacha a bolsa, Sem ter visto a vida, ou coisa parecida, ou coisa parecida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida. É pau, é terra, é o fim do caminho, é o resto de todos, é um povo sozinho. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida, em nosso coração. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida, no meu coração. É claro que eu tenho saudade do meu lugar, tenho nostalgia do meu lugar. Não é aquela dor de pretender que o passado possa ou deva voltar, e também não é nenhum respeito demasiado, ou uma veneração descabida ao passado, à tradição. É mesmo um recompor os laços humanos, com o meu lugar, com as pessoas do meu lugar, que, tradicionalmente, são obrigadas a deixar a sua casa, a deixar a sua história. E até fiz uma música, uma canção, falando desse sentimento do exilado, daquela pessoa que, pelos mais diversos motivos, foi obrigada a deixar o seu lugar, a sua cidade. Há tempo, muito tempo, que eu estou longe de casa, E nessas ilhas, cheias de distância, o meu blusão de couro, se estragou. Ouvir dizer num papo da rapaziada, Aquele amigo, que embarcou comigo, Cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho, pra pedir carona, Tenho falado, a mulher companheira, Quem sabe lá no trópico, a vida esteja a mil, E um cara que transava à noite, no Danúbio azul, E disse que faz sol na América do Sul, E nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha guia de branca, meu cachorro ligeiro, Sertão, olha, eu concordo, que bem-vindo do estrangeiro, O fim do tempo, saudade, Como chaco brasileiro, de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, Quando eu desapareci, ela ganjou o amante, Minha nova, uma lista linda, Ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Seguindo em... E até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor, o amor das praças Cheias de pessoas Agora, agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha guete branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha, eu concordo Vindo do estrangeiro O fim do tempo, saudade De um chaco brasileiro De alguém sozinho A cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela ganjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Ainda sou estudante Da vida Que eu quero dar Ainda sou estudante Ainda sou estudante Ainda sou estudante E a senhora Ainda sou estudante Vim para São Paulo depois da experiência carioca, da participação do festival universitário. Vim e encontrei aqui pessoas importantes já dentro da história da música popular brasileira de todos os tempos. Walter Silva, com o qual nós todos, cearenses e pessoas todas daquela geração iniciante na música popular, começou participando dos programas de televisão na TV Record. E tive, assim, a honra e a glória da amizade de Vinícius de Toquinho, de Carlinhos Vergueiro, de Paulo Vanzolim, de tantas pessoas que, naquele começo, estiveram juntas, dando força com toda a generosidade que o Brasil todo conhece, tão característica delas. Claro, quem não passa fome em São Paulo, que nordestino, na cidade grande, não sofre fome. Aliás, essa é a condição de milhões de brasileiros, não somente aqueles que, depois da sua fome, do seu terror, têm a história ao seu lado, a seu favor. Vinícius, sempre muito generoso. Vinícius continua uma pessoa belíssima, um artista da maior grandeza, e com uma generosidade humana muito grande. Por exemplo, o Vinícius sempre, quando eu estava presente, naturalmente, ele pedia pratos bastante generosos, para que sobrasse sempre um pouco mais. E foi nesse momento mesmo, assim, de não ter onde morar, não ter conhecimento sequer físico da cidade, que eu encontrei, o apoio, a generosidade desses amigos todos, nos quais eu, assim, coloco com um destaque especial, o Vinícius, o Carlinhos Vergueiro, o Toquinho, sabe? Bom, o encontro com a Elisa foi um encontro fantástico, porque é um encontro que se deveu totalmente à generosidade dela, e foi naquele tempo de pobreza enorme que fica orgulhosa e ridícula também. Quer dizer, eu... A Elisa estava na gravação de Toquinho e Vinícius, em um dos estúdios aqui de São Paulo, durante a produção de um disco que você conhece muito bem, não é mesmo, Faro? E eu estava presente, ocasionalmente. Elisa, então, se aproximou, e como já houvesse gravado uma música minha, por intermédio de Fagner, uma música, a música Mucuripe, ela gravou a música em parceria, minha e Fagner, ela, então, perguntou se aquele rapaz que estava ali era o autor da música que ela tinha gravado. O Toquinho disse que sim. Então, ela me convidou para ir até a casa dela. E eu, com todo o orgulho que a pobreza desesperada dá a qualquer pessoa, disse, olha, eu não posso fazer fita, eu não posso mostrar minhas músicas para você, porque eu não tenho gravador, eu estou morando em uma construção civil, eu não tenho um violão. Portanto, se você não der todas as condições para que eu possa mostrar a minha música, nada é feito. Se a senhora morar longe, a senhora me avisa logo o endereço hoje, porque eu tenho que sair exatamente agora. E se o convite for feito para uma hora especial, que seja a hora do almoço ou do jantar. Naturalmente, aconteceu tudo assim, e Elis prometeu naquela noite mesmo gravar duas músicas, apresentá-las no show, no Falso Brilhante, e, em seguida, gravar no disco. Como tantos outros músicos que ela lançou, aquelas gravações foram, assim, o aval para o meu nome, e a garantia certa de que ali se iniciava, pelo menos para mim, uma brilhante carreira de um novo compositor, de música. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos, Quero lhe contar Como eu vivi E tudo o que aconteceu Comigo Viver é melhor Que sonhar E eu sei Que o amor É uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal Está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar meu irmão E beijar minha menina Na rua É que se fez O meu lábio O meu braço E a minha voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantado Com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade Não Não vou voltar pro sertão Pois vejo o vinho Vindo no vento O que? O cheiro da nova estação E eu sinto tudo Na ferida viva No meu coração Já faz tempo eu vi Você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança Esta lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo 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 o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como nossos pés Nossos ídolos Ainda são os mesmos E as aparências As aparências não enganam não Você diz que depois deles Não apareceu Mais ninguém Você pode até dizer Que eu estou por fora Ou então Que eu estou enganando Mas é você É você que ama o passado E que não vê É você que ama o passado E que não vê Que o novo sempre vem E hoje eu sei Que quem me deu A ideia De uma nova consciência E juventude Está em casa O guardado Contando os seus detalhes Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo 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 o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como nossos Pai Eles gravou Como nossos pais Velha Roupa Colorida Mucuripe Em parceria com Raimundo Fagner E gravou também Mais um samba Da primeiríssima Fase Assim Primeiríssimo momento De parceria Meu com Fagner Que se chama Noves Fora Mucuripe Foi gravada Por mim Por Fagner Elis Regina Fagner E Nelson Gonçalves Não sei se estou Estava esquecendo O momento mais precioso De todas essas gravações Que é A gravação do rei Roberto Carlos E também Uma gravação Com uma tradução Para o espanhol De Eduardo Larbanois As velas Do Mucuripe Vão sair Para pescar Vou mandar As minhas mágoas Para as águas fundas Do mar Hoje à noite Namorar Sem ter medo Da saudade Sem vontade De Casar As velas Do Mucuripe Vão sair Para pescar Vou mandar As minhas mágoas Para as águas Fundas Do mar Hoje à noite Namorar Sem ter medo Da saudade Sem vontade De Casar Calça nova De Riscado Paletó de linho Branco Que até o mês Passado Lá no campo Ainda era flor Sob o meu chapéu Quebrado O sorriso Ingênuo E franco De rapaz De rapaz novo Encantado Com vinte anos De amor Aquela estrela É dela Vida, vento, vela Leva-me Leva-me Daqui Aquela Estrela É dela Vida, vento Vela Leva-me Daqui Paralelas Paralelas Eu Fiquei Bastante Impressionado Com O aterro Do Flamengo Quando Eu cheguei ao Rio Pela primeira vez E E creio que foi Desse sentimento Primeiro A respeito da Da linha De uma cidade Que me veio a ideia De centrar Um drama De amor Dentro de uma De um design De cidade Finamente Delineado Dentro do carro Sobre o trevo A cem por hora Oh, meu amor Só tens agora Os carinhos Do mundo E no escritório Em que eu trabalho E fico rico Quanto mais Eu multiplico Diminui o meu Amor Em cada luz De mercurio Vejo a luz Do teu olhar A essas praças Viadutos Nem te lembras De voltar De voltar De voltar De voltar Corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Esta semana Sou eu Copacabana Perversa A juventude Do meu coração Que só Entendi O que é cruel O que é E as paralelas E as paralelas Dos pneus Na água das ruas São duas Estradas nuas Em que foges Em que foges Do que é No apartamento No entabandado Abro a vitraça E grito Grito quando o carro passa É o infinito É o infinito Sou eu Sou eu Sou eu Corcovado Corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Esta semana Uma Sou eu Como Como é Perversa A juventude Do meu coração Que só Entende O que é Cruel O que é Paixão O que sempre me atraiu em Noel Foi a sua Foi a sua Modernidade Foi a sua Força De captar Os grandes sentimentos Que a cidade grande Estava Produzindo Naquele momento Em que ele Começou a realizar Sua grande obra Noel Me atraiu Sempre Pelo seu Vigor Criativo E pelo Seu poder Poético Popular E sobretudo Porque Melhor do que ninguém Sobre Captar A força Do cotidiano E o poder Da linguagem Coloquial Seu gassom Faça o favor De me trazer De pressa Uma boa média Que não seja Requentado Com bem quente Com manteiga dessa Um guardanapo Um copo d'água bem gelada Feche a porta da direita Com muito cuidado Pois eu não estou disposto A ficar exposto ao sol Vai perguntar O seu freguês ao lado Qual foi o resultado Do futebol Seu gassom Faça o favor De me trazer De pressa Uma boa média Que não seja Requentado Com bem quente Com manteiga dessa Um guardanapo Um copo d'água bem gelada Feche a porta da direita Com muito cuidado Pois eu não estou disposto A ficar exposto ao sol Vai perguntar O seu freguês ao lado Qual foi o resultado Do futebol Se você ficar Limpando a mesa Não, não me levanto Nem pago a despesa Vai dizer Vai dizer O seu gerente Que pendura essa despesa No capítulo ali em frente Se você Se você Se você ficar Se você ficar Limpando a mesa Não, 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 não H known Não, 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 não